Opa! E aí, galera? Beleza? Pronto para continuar? Já vimos lá desde o começo de como que funcionam os elementos, a organização, como que são os átomos, e eles se organizando em moléculas, as forças que unem as moléculas, e que essas moléculas não estão puras, mas, em geral, no nosso ambiente, a gente vai encontrar aglomerados de várias moléculas diferentes, mas, para a gente usar o material, a gente vai precisar separar. Como é que a gente faz isso? Para quem está chegando agora, meu nome é Luiz Aleotti, vou junto com você nessa aí. Antes da gente começar a falar aqui da separação das misturas, o que a gente tem é a atmosfera. A atmosfera são vários gases diferentes. Qualquer coisa que você vai procurar, são pouquíssimos os materiais que estão realmente puros, e a gente precisa utilizar. Mas, antes da gente falar disso aí, surgiu uma dúvida, aí, numa das aulas anteriores, lá de forças intermoleculares. Só para a gente deixar claro aqui uma coisa. Lembra? Comentamos lá de dipolo-dipolo, dipolo-induzido e van der Waals. E falamos de dipolo-induzido e van der Waals, que são a mesma coisa, e falamos das ligações de hidrogênio. São as três que a gente comentou. Lembra que eu comentei que nós temos lá a força de van der Waals, ou a força de London ou o dipolo-induzido, vai ser sempre menor a força de atração do que a do dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. E que é menor do que as ligações de hidrogênio. Por isso que a gente tem aqui, a água é líquida em temperatura ambiente. Essas forças são mais fortes, é mais difícil da gente fazer fusão e ebulição. Então, por isso que a água é líquida. E, em geral, aqui a gente está falando de moléculas que são gasosas. Gasosas, sim. Essas forças aqui, essas três forças, são para compostos moleculares. Compostos que são chamados moleculares, são os que só fazem ligações covalentes. As ligações iônicas estão fora disso aqui. Ligação iônica é mais forte do que a de hidrogênio. Isso aqui que faltou comentar lá. As iônicas são mais fortes do que as de hidrogênio. Por quê? Porque, em todas essas três outras, a gente forma artificialmente um positivo e um negativo para atrair o contrário. O positivo atraindo o negativo, o negativo atraindo o positivo. A ligação iônica, a gente tem um polo positivo e um negativo fortíssimos. Então, não é artificial, não é algo que vai se criando ali. Não, a gente já tem um polo negativo e um positivo. Por isso que eles estão bem mais grudados. Por isso que os compostos iônicos são bem mais fortes. É só ver. A água, o ponto de ebulição é 100 graus. Sabe o ponto de ebulição do sal de cozinha, a NHL? Muito maior. Tenta derreter sal em casa. Não é bem assim. Então, os compostos iônicos, a força deles, as ligações iônicas, são mais fortes do que as de hidrogênio. São as mais fortes de todas. Beleza? Só uma passadinha nisso aí. Agora vamos falar da separação de misturas. Tudo que a gente encontra na natureza está em forma de misturas. A gente não tira nenhum... Ah, eu quero ferro. Você vai encontrar ferro separado lá, minerar e encontrar ferro. Já está minerando? Já é um processo. E para pegar ouro também, qualquer coisa que você queira, tudo na natureza, são misturas de coisas. A gente fala que a maior parte dos elementos não está pura, mas a gente poderia dizer que nada está puro. Mas a gente não gosta de generalizar. A gente não gosta de generalizar. Generalizar nunca é bom. Então, para que a gente possa utilizar uma substância de verdade, a gente precisa separá-la. Ou, como a gente costuma chamar em indústria ou laboratório, purificá-la. Então, quando a gente fala, vamos purificar uma substância, a gente está dizendo separá-la de uma mistura. A gente quer um composto que seja puro. Então, a gente vai usar métodos físicos. Lembra lá da primeira aula que a gente falou dos fenômenos físicos e dos químicos? Que os fenômenos físicos não alteram a estrutura geral da molécula. A gente mantém a mesma molécula. Por exemplo, trocar o estado físico de uma coisa, como o nome já diz. Se passar do sólido para o líquido, para o gasoso, voltar para o sólido, voltar para o líquido, tanto faz. Você não está alterando a estrutura. Você ainda mantém o mesmo átomo. O mesmo átomo não. O mesmo conjunto de átomos. A mesma molécula. Enquanto você for fazer um método químico, você vai estar alterando moléculas ali. Por exemplo, quando a gente queima alguma coisa. A gente está produzindo gás carbônico e está produzindo água. A gente está alterando os compostos dessa mistura. A gente não quer. A gente quer manter os mesmos compostos. Por que é importante isso? É importante tanto para a gente conseguir purificar e usar matéria-prima, quanto para usar produto em indústrias. Por exemplo, as indústrias de fermentação, de bioprocessos. Você consegue produzir com uma célula vários e vários compostos orgânicos. O difícil é separar um composto orgânico que você quer do outro. Esse aqui, normalmente, em boa parte das indústrias, são as operações que são mais caras e mais trabalhosas. Mais tempo leva essa separação em nível industrial e mais complexo. A gente chama isso de operações unitárias, normalmente. E como a gente está pensando em indústria, em produzir coisas, a gente sempre vai pensar em uma otimização. A gente vai tentar usar um processo, não só um processo que seja eficiente, mas, em geral, a gente tem que usar o mais simples. O mais simples vai economizar para a gente tanto em custo quanto em tempo. É muito importante isso para uma indústria. Então, lembrando das misturas. O primeiro tipo de mistura que a gente tem são as heterogêneas, que são as mais fáceis da gente separar também. São aquelas em que se evidencia mais de uma fase. A gente consegue ver que tem uma mistura ali. Como que a gente pode separar? Bom, a gente tem vários tipos dessa aí. E tem várias e várias e vários métodos de separar também. Primeiro aqui, vamos pensar na sólido-sólido, ou seja, um sólido misturado com outro. Eu sei se a gente parece estranho pensar, mas isso é o que a gente mais vê. Primeiro método e o mais fácil de todos, não dá para esquecer. Catação. O que é catação? Você vai catar o sólido, vai usar a mão, pinça. Exemplos? Por exemplo, escolher feijão. Já viu escolher feijão? Já fez isso? Você pega um saco de feijão lá e vê, às vezes tem umas pedrinhas, algumas coisas no meio, você vai catar as coisas diferentes. A catação é quando você consegue ver o que é uma coisa, o que é outra. Você consegue evidenciar ali a mistura. Você sabe qual sólido, os sólidos estão separados e você consegue pegar um ou pegar outro, tá? Algumas coisas assim, por exemplo, catar conchinha na praia é um método de catação. Você está tirando concha misturado na areia. Tranquilo? Bem fácil. Outro que não dá para esquecer, peneiramento. Peneiramento, você vai usar uma peneira. Já viu uma peneira, né? A gente consegue separar... Isso aqui é usado quando você tem sólidos aqui de granulometria diferentes. O que é granulometria? Tamanho da partícula. Tamanho da molécula? Não! Você não vai peneirar molécula, meu amigo. Partículas. Por exemplo, você pode peneirar areia, separar pedras da areia sim. Ou, quando a gente moe alguma coisa no laboratório, você pode ter um conjunto de peneiras para você separar os fragmentos que você moeu em tamanhos diferentes. Granulometrias diferentes. Peneiramento. Usou a peneira, separou. Algo mais fino vai passar pela peneira. Algo mais grosso, com uma granulometria maior, vai ficar retido ali na peneira. Tranquilo, né? Separação magnética. É outro que não dá para esquecer. É quando você tem algum dos dois materiais, ou mais, né? Uma separação não precisa ser feita em uma etapa só. Às vezes você tem 20 coisas misturadas. Você faz uma etapa para tirar cada uma. Então, aqui a gente vai usar a separação magnética quando um dos elementos é atraído por um ímã. Você simplesmente vai passar o ímã ali e vai pegar. Esse é um jeito que tira limalha de ferro de uma mistura de areia. Você consegue passar um ímã potente ali em cima e você vai juntando toda a limalha de ferro. Tranquilo, né? E tem a flutuação, é o outro jeito. Que é quando a gente vai separar coisas de densidades diferentes. A gente está falando de sólidos aqui. A gente vai separar sólidos que tenham densidades diferentes. E a gente vai usar um líquido de densidade intermediária. Em alguns lugares dizem que flutuação é a mesma coisa que flotação. Mas, em geral, o mais aceito é que flotação é um outro método que se usa bolhas além do líquido. Mas, aqui, vamos pensar na flutuação com o líquido. O que, por exemplo, a gente pode separar? A gente pode separar uma areia com pó de serra. Quando você tem alguma... Você quer separar o pó de serra da areia. Como é que a gente vai fazer? Uma areia bem mais pesada. Então, você tem ali um pote com areia e pó de serra. Se tiver só nas raspas da serra e tiver uns pedaços, você consegue catar ainda, mas é difícil. Mais fácil, você vai colocar num recipiente e vai encher de água. O que vai acontecer? A areia é mais densa que a água e ela vai se depositar no fundo. Já o pó de serra, ele é mais leve e ele vai ficar na superfície da água. Então, você vai colocar os dois num recipiente com um líquido com uma densidade intermediária. Normalmente, a água, porque é o líquido mais barato, mais simples da gente conseguir. Vai encher de água, vai esperar o sistema ficar num equilíbrio em que o mais denso vai ficar embaixo e o menos denso vai ficar em cima. Daí você pode catar ali, usar algum recipiente para tirar o pó de serra de cima. E você vai ter um pó de serra precisando secar e areia com água. Tranquilo, né? Ainda temos mais coisas. A gente tem a sublimação que pode ser usada. São poucos os materiais que têm uma sublimação simples, mas alguns você consegue usar até para separar. Lembra que a sublimação quer passar direto do estado sólido para o gasoso? A gente usa isso no caso de você usar algum dos sólidos, tiver um sólido só, tiver um ponto baixo de sublimação. O exemplo que é usado disso aqui é para purificação de iodo. O iodo tem um ponto baixo de sublimação. Ele está com as impurezas lá, você deixa em um sistema fechado, você consegue chegar no ponto de sublimação dele, ele vai virar um gás e vai ficar todo o outro sólido embaixo. Você recupera esse gás e transforma em iodo. Transforma em iodo de volta, não. Ele já é um gás iodo. Você pode solidificar ele de volta. Beleza? Temos também a dissolução fracionada. Bem importante esse aqui. A gente vai usar em sólidos com solubilidade diferente. A gente vai falar de solubilidade, mas numa das próximas aulas. Mas, o que é isso aqui? É quando você consegue dissolver ali, pensa em você jogando açúcar ou sal dentro da água e mexendo. Você sabe que ele vai ficar ali naquela... Você vai ter uma solução, ele não vai ficar no fundo, a não ser que sature isso. Assunto para o futuro. Mas, como assim que a gente vai ter? Sólidos que tenham solubilidade diferentes. A gente tem uma mistura de areia com sal, por exemplo. Você pode jogar isso tudo na água. E o que vai acontecer? O sal vai ficar dissolvido na água. Enquanto a areia não se dissolve. A areia fica lá para o fundo. Daí você consegue passar isso num filtro, por exemplo. Um filtro bem simples, tipo um filtro de café da vida. Você passa, o sal vai continuar dentro da água e a areia vai ficar retida. Daí a gente vai ter que separar o sal da água. Já chegamos lá. Ainda estamos falando de sólido-sólido. Outra coisa que a gente pode usar é fusão fracionada. Lembra da fusão? Que é passar do estado sólido para o líquido? O que é fracionada? É porque a gente vai... Uma parte dele vai se fundir antes e a outra parte depois. Lembra das misturas? Que elas não têm o ponto de fusão e ponto de ebulição fixos em geral? Ao não ser que sejam eutéticas, as eutrópicas. Isso é outra coisa? Então, exemplo disso aqui. Quando você tem um pedaço que a gente chama até de pedaço de ferro. Qualquer metal, a gente fala isso, mas não tem nada a ver. Às vezes, são metais diferentes. Você tem uma barra de metal, de estanho e chumbo, por exemplo. Não uma barra. Uma barra normalmente é produzida, mas um minério ali, um pedaço. Você sabe que nele tem estanho e chumbo. Como que a gente vai separar essa pedra de estanho e chumbo? A gente, você pode aquecer bastante isso aí. Que o estanho tem um ponto de fusão bem mais baixo que o chumbo. É lá para os 230, 200 e alguma coisa assim o estanho. E o chumbo é nos 320, 300 e qualquer coisa graus. Então, se você aquecer essa pedra, aí esse metal que você tem até 200 e pouquinhos graus, 220, 230, 250, o que vai acontecer? O estanho vai se fundir e você vai ter estanho líquido. E o chumbo ainda vai estar sólido. Então, você conseguiu separar. Isso é uma fusão fracionada. Fundiu, se esquentou e só uma parte fundiu. A outra se manteve sólida. Outras coisas que a gente pode ter é a levigação e a ventilação. Estou falando junto porque elas são a mesma coisa, digamos assim. A gente vai falar de sólidos que tenham velocidades de arraste diferentes em um fluido. Uau, né? Estou falando bonito. Não, não. Isso aqui a gente está pensando num sólido que é mais leve, mais pesado que o outro, a gente falando de uma forma bem chula. Ou seja, o que é um fluido? Em geral, os fluidos a gente vai dizer que são os líquidos e os gases, onde você consegue movimentar dentro. Então, a levigação, no caso, é para líquidos. A gente vai usar principalmente água. O que tem velocidade de arraste diferente é a velocidade ali dentro. Quando você joga água, ali passa pela água. Um material que é mais leve, ele vai ser levado mais para longe e o mais pesado vai ter uma velocidade menor. Aqui, por exemplo, é para separar ouro no garimpo. Eles passam corrente de água, a água vai elevar a terra, vai elevar a terra, a areia, e fica o ouro, que é um pouco mais pesado. Tranquilo? Bom, então a gente pode ter... E a ventilação é a mesma coisa, só que em vez de você jogar água corrente, você vai ventilar, você vai jogar ar em cima. Você consegue separar, por exemplo, a areia e pó de serra, até dá para separar assim, mas em geral a gente separa, o que a gente prefere separar por dissolução, por flutuação. Então, aqui a gente pode usar para separar, por exemplo, a casca do arroz, a casca do amendoim. É muito usado nisso. Ele vai soltando a casca e você deixa ventila, joga correntes de ar e a casca vai ser levada embora. Ela é mais leve, voa mais longe, digamos assim. Tá? Beleza. Essas são as principais separações de sólido e sólido numa mistura heterogênea. E numa mistura heterogênea, ainda falando no heterogêneo, de sólido com líquido. O que é isso? Lembra? É quando a gente tem um líquido e um sólido misturados e você consegue ver fases, você consegue ver que tem alguma coisa dentro desse líquido. Então, a gente tem alguns métodos. O método mais simples que tem é evaporação. Você tem, por exemplo, pegou areia lá da praia. A areia está molhada. Isso significa que ela tem uma mistura de areia com água. Só você deixar secar em algum canto. Deixa secar por bastante tempo. A água vai evaporar. Você vai ter areia. Isso aqui é bem simples. Qual que é o problema disso aqui? Evaporação a gente não pode usar quando o líquido também é de interesse. Muitas vezes é. Quando é só água, a gente normalmente não se interessa por recuperar esse líquido, não. Você pode só deixar evaporar. Mas em outros casos não é muito legal não você perder todo o líquido. Ou às vezes ele é tóxico. Vai saber. Não dá para deixar. Às vezes esse líquido na forma gasosa fica um gás tóxico. Não é legal você deixar evaporar no ar. Então o que a gente tem? Outros jeitos que a gente pode fazer é sedimentação ou decantação. Mesma coisa. Só dois nomes diferentes. Também é uma etapa bem lenta, mas que você vai deixar num recipiente, cuidando ali do líquido, você vai deixar o sólido descansar, essa mistura descansar e o sólido vai aos poucos se depositando no fundo. Esse no caso do sólido tem uma densidade maior que a do líquido e ele vai se depositar no fundo. Aí você pode remover o líquido, por exemplo, por sifonação. É um método bem... é um nome bem bonito para só usar uma mangueirinha e tirar o líquido. Isso aí. Outro jeito que a gente pode usar, agora um mais elaborado, uma coisa bem mais cara, uma técnica cara, a gente não pode usar para grandes quantidades. Existem equipamentos grandes, mas é bem complicado isso aí. É a centrifugação. A centrifugação é quando você quer um método mais rápido. Já ouviram falar de centrífuga? Claro, né? Nem que seja a centrífuga de roupa, por exemplo, para secar a roupa, mas você pode estar falando de uma centrífuga de... Aqui a gente está pensando em uma centrífuga de laboratório, que usa para separar as partes do sangue, por exemplo. O que você vai ter? É um equipamento que tem um raio, ele é circular assim, né? Ele tem uma circunferência, ele não é esférico. Tem uma circunferência, ele fica girando em alta velocidade. Você pode configurar a centrífuga pelos RPM que você quer, que ela faça. Quantas rotações por minuto. Ela gira em alta velocidade e você vai... Isso acaba aumentando a... É como se você simulasse uma gravidade aumentada ali dentro. Então, nada mais é do que uma decantação mais rápida. É um processo super rápido de decantação. E, às vezes, ali você consegue forçar que algo que não decantaria normalmente, decante. Tá? Bem usado para separar os componentes sanguíneos. É muito usado em laboratório para separar, num experimento, a fase líquida, a parte líquida da parte sólida. E o mais comum de todos, né? Que a gente pensa para separar um sólido de um líquido. Filtração. Vai passar isso por um filtro, né? Por exemplo, água que é cheia de impurezas, você passa ela por um filtro para poder beber. O filtro ali vai reter todas as partículas sólidas. Num laboratório, a gente tem também filtração a vácuo, que a gente cria a vácuo. É o mesmo processo. Você vai passar por uma malha fina. Cada filtro tem uma malha. Tem coisas... Tem ultrafiltração que a gente usa, que são filtros com malhas ultra finas e que pegam até micro-organismos. Mas aqui a gente pega coisa bem pequena. Dependendo do filtro, ele tem uma malha maior ou menor. Mais ou menos a mesma história da peneira lá, só que menorzinho. Então, a vácuo funciona igual, só que a gente vai criar um vácuo que puxa o líquido para baixo. Você vai passar o líquido numa malha, nessa malha ali, e o líquido vai atravessar, o sólido vai ficar retido. Para criar vácuo, a gente vai criar um vácuo que puxa o líquido mais rápido. Já viram, né? Já devem ter visto filtração bem lenta. Outro exemplo de filtração, muito usado em casa, é para fazer café. Você vai passar água quente por dentro do pó do café, você vai passar pelo pó do café, e vai atravessar isso no filtro. Daí a água atravessa com algumas coisas que ela pegou do pó do café, mas o café não passa pelo filtro. Beleza? E para uma mistura de sólido com gás? Em geral, a gente usa também filtração. Mesma coisa. São alguns filtros de ar, no caso. Já ouviram falar, no carro, por exemplo, que tem filtro do ar, filtro do ar-condicionado. É isso aí. É para reter partículas que passam ali no ar-condicionado. Beleza? Tá. E nós já falamos de todas que envolvem sólido. E aqui, a líquido-líquido, uma heterogênea líquido-líquido. A gente usa isso aqui, uma decantação. O que a gente vai decantar? Lembra? A gente comentou com o sólido já. Isso aqui é para separar. Para uma mistura de líquidos ser heterogêneos, os dois líquidos têm que ser imissíveis. Eles não podem misturar. E eles têm... Então, provavelmente, a gente vai ter um que seja polar e o outro que seja apolar. ou a gente pode chamar de hidrofílico e lipofílico. Vemos mais para frente. Então, eles vão formar fases. E eles têm que ter... Para a gente separar, eles têm que ter densidades bem diferentes, que daí eles vão formar fases bem certinhas. Fica um embaixo e o outro em cima. A gente usa esses equipamentos aqui que a gente chama de funil de separação, que é isso aqui. Tem um funil aqui embaixo, uma torneirinha. E aqui o líquido. Você deixa ele decantar e separar bem as fases. E daí você vai com um becker, um copinho, alguma coisa, para recolher o líquido de baixo e abre a torneirinha bem devagar. Vai pingando só o de baixo. Tudo isso vai descendo. É bem fino ali. E quando tiver acabado o líquido de baixo, você fecha. Tem um líquido separado e um líquido dentro do funil. Isso aí. E numa mistura homogênea? Misturas homogêneas, elas apresentam uma única fase. É um pouco mais difícil. A gente nem consegue ver e falar que é uma mistura. Você tem que mais ou menos saber o que tem ali para você dizer que é mistura. é o contrário de você ver, por exemplo, areia e malha de ferro. Você consegue ver que tem uma coisa diferente ali no meio. Então, como que a gente pode fazer isso? Então, pensando primeiro em sólido e líquido. A gente pode usar a evaporação, que nem a gente usou lá. Você deixa... Você tem lá a mistura de água com um pouquinho de sal. Você tem a mistura de água com sal e que você nem consegue ver o sal dentro da água, o sal dissolvido ali. Você pode tanto deixar a água evaporar, como você pode aquecer isso até a água evaporar e no final vai sobrar o sal no fundo. E existe também a cristalização, que é mais ou menos... que é parecido também. É mais complexo, são técnicas laboratoriais bem mais complexas, que você vai evaporar uma parte do líquido até você ter uma solução saturada. O que é isso? Próximas aulas, estamos chegando lá. Você tem uma solução bem saturada e daí, com algumas condições controladas, de temperatura, de pressão, os sólidos vão começar a cristalizar, vão começar a formar cristais e o cristal vai atraindo o resto dos sólidos. Então, eles vão formar cristais lá no fundo. E a gente também pode fazer uma destilação simples, que é a mesma coisa da evaporação ali. a destilação simples é quando você vai evaporar. Evaporação, aqui a gente considera mais o método espontâneo de deixar a água evaporar, no caso, e a destilação simples a gente vai fazer uma ebulição. Lembra a diferença de evaporação e ebulição? Evaporação é o método espontâneo, que a água evapora, vira, passa do estado líquido para o gasoso sem a gente mexer nisso. Enquanto a ebulição a gente aumenta a temperatura. Então, a gente pode ter essa destilação simples que a gente vai passar o líquido, vai gaseificar o líquido. Você pode tanto recuperar ele, se você estiver fazendo isso num laboratório com o equipamento correto, como deixar ele só perder o líquido e recuperar o sólido. E para separar líquido e líquido? A gente vai usar o que a gente chama de destilação fracionada. Por exemplo, esse desenho aqui, esse é o maior exemplo de destilação fracionada que a gente tem, que é como a gente vai, que é a purificação do petróleo, que a gente transforma o petróleo. A gente vai falar de volta nisso aqui, lá na orgânica. Mas o petróleo, ele é um aglomerado de vários hidrocarbonetos diferentes. E você consegue separar ele em várias coisas. Então, como que você faz? Tem uma coluna grande de aquecimento ali e você está fazendo tudo entrar em ebulição. A gente vai fazer uma destilação fracionada. Vai destilar parte por parte. Então, vai passando na coluna, as primeiras coisas já evaporam no começo. você vai evaporar, vai tentar evaporar ali, transformar tudo em gás e daí ele vai passando por uma torre de resfriamento. As coisas mais simples vão ficando embaixo, aliás, os mais pesados vão ficando para baixo e os mais leves, mais simples vão subindo e a gente vai separando em várias coisas. Aqui tem só os resíduos, que tem um ponto de ebulição mais alto. Então, você transformou tudo aqui em gás e aqui ele vai resfriando aos poucos. O que resfria aqui e já volta o líquido são os resíduos. O resto vai subindo, porque a gente tem o gás tende a subir. Ele vai subindo e vai resfriando o quanto vai subindo e você vai separando aqui. Separa lubrificante, óleo combustível, querosene, gasolina, gás natural. Isso é uma destilação fracionada. Você vai separar tudo pelo ponto de ebulição. E para a gente separar gás com gás? A gente pode fazer uma liquefação, transformar tudo em líquido e daí fazer uma destilação fracionada a partir daí. É o mais comum. Existe também fazer liquefação fracionada. Liquefação fracionada seria o contrário da destilação fracionada. Você vai separando também por ponto de ebulição, mas você vai liquefazendo aos poucos. Pode ser uma condensação fracionada. mais fácil fazer uma condensação e daí fazer a destilação fracionada. E também pode ser por absorção. A absorção você também pode usar para líquido e líquido, às vezes para líquido e gás, que a gente não fala muito. E o que é a absorção? É quando você tem algum composto que fica retido na superfície de um sólido. A gente usa muito carvão ativado para isso. Por isso tem filtros de carvão ativado. Um exemplo disso é usado assim também. Cromatografia é um método bem avançado de separação, um método bem caro, que a gente pode usar tanto para qualificar, a gente ver o que tem ali, para quantificar tudo que tem naquela mistura e até pode ser usado para separação também. A gente vai separar as moléculas por tamanho delas, polaridade, várias coisas. Isso é mais complicado, é só legal saber que existe. Então é isso que a gente tinha para falar de separação de misturas. São só conceitos, tem que decorar esses nomes, fazer o que, e entender como é que funciona, ver que em geral o nome já diz o que ele faz. Tranquilo? Então é isso aí, galera, valeu pela atenção, qualquer dúvida, acesse lá o site da Cultive, lá vocês vão ter todo o apoio, tem o apoio para todas as outras matérias também, não é só a Química que é importante, todas são importantes para o Enem. Beleza? Então é isso aí, galera, até a próxima, fui!